A cada minuto que precisar respirar fundo, cada vez que a dor for mais forte, quando o caminho for mais longo, quando as forças faltarem, renasça. Quando o pedido for negado, se notar o coração gelado, quando sumir o chão, renasça. A cada gargalhada impulsiva, a cada lágrima emotiva, quando o abraço não te deixar fugir, quando o momento for de partir, renasça. A cada joelho no chão, a cada mão para o céu, quando ouvir a voz de Deus, quando não houver adeus, renasça. Pelo amor que ficou, pelo que o tempo levou, a cada certeza de eternidade, renasça. A cada obstáculo vencido, a cada cadeado partido, quando achar a solução, quando perdoar e receber o perdão, renasça. Nasça de novo, viva, faça o que der vontade, aproveite com força e liberdade e agradeça o presente divino de viver mil possibilidades de fazer tudo novo. Querido Deus, Pai e Mãe, peço para ser banhado, que floresça em nós uma fé inabalável. Respire a fragrância da vida, sinta o aroma da beleza, reencontre a inspiração perdida, alegre-se na presença de Deus e contemple a sua grandeza. Beba da fonte da esperança, limpe-se nas águas da bondade, seja grato por todo o amor que lhe alcança e lembre-se que, a cada momento de quebrantamento, somos visitados pela eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo mal. Amém.